Penteado de milhões. Para qualquer ocasião, e quando eu falo qualquer ocasião, é qualquer ocasião mesmo. Casamento, aniversário, marinha de casamento e muito mais. Esse penteado, ele é para você fazer sozinha em casa. Ele é muito fácil, rápido e prático de se fazer. E se você souber manusear o Babyliss em si, gente, vai ficar muito bonito esse penteado. No meu caso, o cabelo estava limpo, o cacho não pegou, mas é assim mesmo, né? A vida que segue, eu tive que continuar o vídeo, mas essa é a proposta. Então vamos lá para vocês acompanharem o passo a passo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Emma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar ainda mais a sua beleza. E simbora, gente, porque eu estou ansiosa para entregar esse conteúdo aqui para vocês. Esse penteado foi especialmente para combinar com essa maquiagem, gente. Sério, combinar maquiagem com penteado é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque realça todo o look. Olha só. Gente, desde que eu comecei a combinar a maquiagem com o penteado, eu percebi uma elegância. Além do que eu poderia entregar apenas com a maquiagem, porque dar todo up no visual. E é como se eu estivesse utilizando um acessório. Sabe quando você vai sair para aquela festa e você não consegue ir sem utilizar os acessórios? Bem, hoje em dia eu me sinto assim com os penteados. Eu acredito que fazer essa junção da maquiagem com o penteado traz essa elegância, essa autoconfiança, sem se falar que você vai estar diferenciada, porque geralmente as pessoas não fazem penteado para ir para o evento X. E então você vai estar com esse diferencial sempre que você estiver em algum lugar com o penteado. Então eu estou amando esse leque de opção que eu estou entregando aqui para vocês e deixando aqui para mim também, porque futuramente possa ser que eu venha precisar sair para algum lugar em alguma ocasião. E então eu tenho aqui um leque de opção para eu estar me inspirando novamente. E dessa vez, para sair. Agora que eu já expliquei para vocês o porquê que eu estou trazendo tanto penteado assim para vocês, né? Entregando esse leque. Bem, vamos para o passo a passo tutorial que eu sei que vocês estão ansiosas esperando. Primeiro ponto bem perceptível aqui é que eu não fiz nenhum tipo de processo no meu cabelo, utilizando temperatura, nem a chapinha, nem o secador. O meu cabelo aqui está natural. E então pode ser que, caso você queira fazer uma escova ou a chapinha não tem problema, também vai dar certo. Bem, você vai precisar dividir o seu cabelo ao meio, do jeito que eu dividi aqui, prender a parte de trás e agora é o momento de arrumar a parte da frente. Você vai precisar separar uma mecha, como eu irei fazer aqui com vocês. Como eu queria mais na lateral o meu cabelo, então eu deixei. Então eu fiz essa mecha bem na lateral da minha cabeça. Após ter separado essa mecha que eu irei deixar por último, é o momento de prender o restante do cabelo. Não sem eu desprender essa mecha da frente, porque, caso contrário, eu vou ficar puxando os fios e não é legal. Bem, eu separei essa taquinha aqui pra fazer esse trabalho pra mim, mas se você tiver aquela outra que geralmente utilizamos para fazer a escova ou chapinha, ela é bem melhor que essa daqui, ela vai segurar melhor o seu cabelo. E então é só prender do jeitinho que eu fiz aqui, com a parte de trás que eu tinha prendido antes, é só dividir em duas mechas e esse outro que eu acabei de prender na parte da frente, leva para trás do jeito que eu estou fazendo aqui. Une as duas mechas e então agora é só colocar uma xuxinha, um pompom, uma liga, o que você tiver aí na sua casa. A parte da frente é o processo mais criterioso, porque ele precisa ficar bem baixinho e sem frizz. Então, é só pegar uma escova e pentear. Eu não utilizei essa escova, tá? Porque eu precisei utilizar a escova de lavar pano, minha gente. Pois é, para deixar os fios bem alinhadinhos. E com o creme da 3CM, eu fiz o trabalho para deixar o meu cabelo bem alinhado. Essa parte eu não mostrei para vocês, porque senão o vídeo iria ficar muito grande e é basicamente mesmo pentear, trazer para trás e prender com o grampo, tá? O momento que eu estou prendendo aqui com o grampo, eu não mostrei para vocês, mas ele fica preso aqui mesmo. O comprimento do cabelo não deixará visível os grampos. Então, pode fazer esse processo sem medo, seja feliz. Como eu falei para vocês, né? Eu utilizei a xuxinha para prender o cabelo e para deixar ele bem alto assim. Agora, com a mecha, é só enrolar e olha só que lindo que ficou esse penteado. Utilizei o Babyliss como o cabelo estava limpo. Não pegou muito os cachos, mas está tudo bem. Eu estava com pressa, precisava finalizar um monte de trabalho, porque já ia iniciar o trabalho do Halloween. Inclusive, eu tenho um monte de proposta para trazer e entregar para vocês. Eu acredito que muita coisa vai ficar para o ano que vem, igual o ano passado, mas está tudo bem. É coisas que acontecem, né? Me atrasei e acontece assim mesmo. Agora, minhas estrelas, eu quero saber o que você achou desse penteado e se você utilizaria para qualquer ocasião. Pois bem, gente, eu utilizaria mesmo, porque eu amei. Achei ele muito bonito. Tentei colar minhas orelhas, mas a cola não estava pegando. Demorei muito tempo para colocar a orelha no lugar. Então, a cola secou, né? Só sujou mesmo minha orelha, porque depois o cabelo ficou grudando. E no dia seguinte, tinha bastante cabelo grudado e suja, né? Afinal de contas, utilizei cola. E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, eu trouxe, né, gente? Mostrando como que eu faço para colar as orelhas em um outro vídeo, porque minha orelha é aquele tipo de orelha abano, né, gente? Então, dependendo do penteado, fica muito legal essa proposta de colar a orelha, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Deixa aqui falando o que vocês acharam da maquiagem. Principalmente do penteado, né? Porque o vídeo aqui, ele é... Ele trata do penteado. Quem ainda não acompanhou a maquiagem, vai lá acompanhar o passo a passo. E se você quiser reproduzir aí no seu caso, não esquece de retornar aqui e me falar, né, o que você achou, se você conseguiu, se quiser me enviar fotos. Lá no direct, eu também ficarei muito feliz de estar recebendo as fotos de vocês. Que eu estava fazendo algumas poses, porque eu quero algumas fotos com esta maquiagem lá no site. Eu não sei se será possível, porque a qualidade do celular é diferente com a qualidade das fotos que eu tenho lá no site por ter utilizado câmera na época. E como eu estou na foto de cabelo curto, porque na época o meu cabelo estava pequeno, eu queria mudar algumas fotos, não todas. Também quero avisar a vocês que logo mais teremos algumas atualizações visuais aqui no canal. Irei mudar algumas coisas. É mais cor. E eu não vou falar muito, né? Afinal de contas, eu já falei demais. Porque será uma mudança simples, mas que vai mudar totalmente, assim, o visual. Eu amei essa proposta. E vocês, o que acharam? Bom, gente, esse foi o penteado de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta. Eu amei esse penteado, gente. Eu estava me sentindo uma atriz de Hollywood. Sério, gente. Estava me sentindo muito linda. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Se você reproduzir, não esquece de deixar aqui nos comentários. Ou me falar lá no direct, gente. Porque eu fico tão feliz quando vocês retornam, deixando o feedback de vocês. Então, é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Deixa aqui nos comentários falando o que você achou. Um beijão e até o próximo vídeo.